Fala galera, é John Lime com mais de um vídeo para vocês E estamos aqui de volta com Outlast 2 Com um aparelho que está chovendo sangue Que beleza né cara Ele acabou de sair da escola no final do último episódio Ele está querendo se jogar aqui, ele já caiu, ah já caiu E saindo e aparecendo aquela janela ali, os caras estão perseguindo nós Que agora uns ronestrinhos mais estranhos Com violência Bom, tem que pular ali cara, é só peço para pular no que jogo Mas no começo se eu morrer não vai perder nada Ah, eu vou ter uma outra graça O bicho vai sair aqui e vai me foder com tudo Não consigo entrar nessa parte aqui Tá sério que tem que pular ali Caraca Bem louco né Lua no céu Chuva de sangue Tudo normal Vamos aí nessa mina aqui bem louco Vamos dar um passeio de carrinho agora ou não? Não? Ok Desculpa Olha a câmera Ah, é aqui E aí, deu essa aqui agora? Acho que vai ser o jeito né Faz uma bateria esperta Estou comprando isso aqui Vários Ah porra Vai, cheiro Ah, que essa porra Ah, que deu Ah, é aqui E aí Certo Ah, está aqui Ah, está aqui Até lá Lua 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 E quem é ele, comandando? Sai ali mano, queria ir ali ali Se você fosse esperto, você arrastava alguma coisa ali Tô full de curativo, tudo de boa na lagoa Você não usa muito cara, porque quando você morre, você morre de vez Quem mudou se ligar a câmera? Eu não Tá indo aonde cara? A porra veio embora aqui Puta que pariu velho Tô chegando Cara, você falando que tem que correr mano Ai, tá cheio de bicho hein mano Ah, ele deu a volta em tudo E voltou no elevador Muito esperto do céu Fico dizendo um vídeo aqui quando temos parte que eu tô gravando, mas tudo bem Vou dizer que foi 5 minutos Não dá pra pegar mais Eita porra Caralho Não entendi, os caras deixaram eu chegar aqui e agora ficam ele caçando Eita porra Eita porra Caralho velho Abra Tá aqui Uma lenda Eita porra Não ensine Eita porra Eita porra É o único que você quer ir mano, não sei se saiu daqui O que é que tem que ir mano pra descer, se quer descer, se quer subir Vem para não ser o que fazer Acabaram a bateria Vai subir aqui mesmo Cara, eu vou me matar provavelmente né Ele não sobe de nenhum lado Ali tem alguma coisa ali ó Vamos andar debaixo É que eu não consigo por aqui E aí se eu mudo de lado aqui, ele já levanta, eu não consigo ver direito Então aqui não tem nada Ele não passa aqui Mano, acho que fiz alguma cagada aí Eu não consigo ver Eu não consigo ver 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 Não acredito que eu perdi tudo Não consigo ver Não consigo ver Não consigo ver Não consigo ver Inclusive, eu acabo perdendo o arquivo Ele não filma, eu perco um bom trecho do jogo Então vai dar continuidade pra frente de onde eu estou aí Não sei Não sei o que deu Mas como vocês estão vendo Deu um bug bem louco Então ele vai continuar pra frente Eu já coloco o restante aqui Estou vendo No final do vídeo Estou precisando de um save aí Para na hora de encerrar esse vídeo Minha filha também acabou Não consigo ver nada Não estou a fim de usar outro Obrigado Mas eu vou se obrigar Disculpa, isso é escuridão, né pessoal Mas eu estou economizando e aí e ho managers a linha de lá já baixar aqui e agora tem que me jogar Ele está bem? Ele está bem? Ele está bem? Ele está bem. Mãe de louco, mano. Me solta. Caralho, me dá um tempo pra eu gravar aqui logo. Vai, 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 vai. Vamos fazer isso, tudo bem? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, tem uma lantega, eu não tenho uma pilha pra mim Caralho, sacanagem, só fazer eu gastar pilha vindo aqui, larga o que eu vou então Mais uma luterna e nem uma pilha, vocês estão me zoando Sim, estão vendo a intensidade e eu aqui na água Ai, foda-se Ah Isso, ainda me deixa sem pilha Ah 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 Descansa, tio Ah 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 oh 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 ah oh ah Tá tem mais um painel para lá, aqui é o que pode sair, quando vem aqui ela fica aqui marcando Agora essa bicicleta ela não sai daqui agora Tá cá, siga os fios E agora, o que que faz aqui? Será que tem que pular ali mesmo, já tentei pular, é O caminho só tem um, mas e dali, vou pular para onde? Já está de novo então Que merda? Ok Ó, oiillem Fiu 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 Oh, bicho táquita, cacete! Achei! Achei, achei, achei! Escuro é bom, escuro é bom, quer dizer que o bicho não está aqui perto Olha aqui, vai, vai, vai Vai, vai, vai Ai, você tinha que bater naquela porra Segue os cabos, segue os cabos, segue os cabos, vai, 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 vai Eu sou péssimo para pular, cara Eu não acerto o timer dessa porra aqui Aleluia Ufa, salvou Galera, eu vou salvar aqui, que esse vídeo já deve estar gigante e já deve estar muito grande Eu morri algumas vezes, talvez até quarto, porque o vídeo ficou muito grande Mas está aí, consegui E vamos encerrar por aqui Agradeço a todo mundo que está assistindo Deixa aquele curtir, compartilha com a galera, se inscreve aí no canal E até a próxima, valeu Tchau Tchau Tchau